Olá, eu sou Fabrício Venâncio e hoje vamos explorar um tema fascinante. Como fazer o universo trabalhar a nosso favor através das 11 leis universais? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso, felicidade e abundância em suas vidas, enquanto outras lutam constantemente? A resposta está nas leis que regem o funcionamento do universo. Neste vídeo, iremos desvendar os segredos dessas leis poderosas e como podemos aplicá-las em nossa vida diária para alcançar resultados extraordinários. Ao compreender e aplicar essas leis em nosso cotidiano, podemos desbloquear um potencial ilimitado. Imagine viver em harmonia com o universo, experimentando um fluxo constante de sucesso, prosperidade, amor e bem-estar. Isso é possível quando aprendemos a sintonizar a nossa energia com as leis universais. Esse conteúdo foi feito baseado em um longo estudo de diversos autores, especialmente dos ensinos de Bob Pronto. Bom, sem mais delongas, vamos começar. A lei número 1 é a lei do pensamento. Essa lei diz que a mente é a força primordial que molda tudo no mundo material. A forma como você utiliza a poderosa ferramenta do pensamento influencia diretamente a alegria ou tristeza, saúde ou doença em sua vida. Aquilo que você pensa em segredo se revela no mundo material, pois esse mundo reflete aquilo que você projetou. O pensamento é uma força poderosa, uma forma de energia. Os pensamentos são ondas cósmicas que permeiam o tempo e o espaço. Quando nós começamos a ter pensamentos positivos, tudo começa a acontecer de acordo com esses pensamentos. Nós somos condicionados a acreditar que nós precisamos mudar o exterior, consertar isso e aquilo. Nós somos programados para viver através dos nossos sentidos físicos, baseados no que ouvimos, vemos, cheiramos, degustamos ou tocamos. No entanto, pouco nós desenvolvemos outras faculdades mentais, como percepção, vontade, imaginação, memória, razão e intuição. Existe um mundo interno que afeta tudo o que acontece em seu mundo externo. Seja a melhora da saúde ou das finanças que você busca, é necessário criar uma imagem mental de você diferente. Quando você se torna diferente, o mundo ao seu redor também muda. Para isso, precisamos assumir o controle e o poder do nosso pensamento. Já foi cientificamente comprovado que a mente é a maior bateria elétrica de todos os elementos conhecidos pelo homem. O pensamento é como um processador e memória de um computador. Quanto maior a concentração, maior será a velocidade dos pensamentos. Os pensamentos que você direciona a sua atenção e carrega com os sentimentos são regidos por leis e determinam o padrão de vibração do seu corpo. O nosso corpo é um dos instrumentos mais magníficos deste universo. E você habita esse instrumento. A maneira como você pensa determina a qualidade do seu sistema sanguíneo. A lei número 2 é a lei da provisão. Imagine se você descobrisse que alguém depositou em sua conta a incrível quantia de 10 milhões de reais. Como isso afetaria você? Como você reagiria se na próxima semana atraísse mil novos clientes para o seu negócio ou empresa? E se você se percebesse mais jovem ou como a pessoa mais inteligente deste planeta? Essas são reflexões poderosas. Mas, deixe-me te contar algo. Existe muito mais do que apenas 10 milhões esperando para entrar na sua conta. Existe uma fonte infinita de provisão disponível. E sobre os mil clientes, existem dezenas de milhares deles esperando alguém que nos ofereça o que precisa. A energia da juventude também está à sua disposição. Toda energia que existe ou existirá está disponível em todos os lugares e a qualquer momento. O desejo é o gatilho que renova a sua energia. Não é necessário ser super inteligente. Pois a inteligência por si só não garante eficiência. No entanto, ser eficiente é crucial. Todo o conhecimento que já existiu ou existirá está disponível em qualquer lugar e em qualquer momento. O ser humano nunca estará satisfeito. E isso é algo que Deus nunca desejou. Na verdade, é a partir da insatisfação que somos impulsionados para o estado de criação. Agora, não confunda a insatisfação com a felicidade. É possível ser feliz e, ao mesmo tempo, estar insatisfeito? Você e eu temos a habilidade divina de criar imagens em nossa mente. E no momento em que criamos essas imagens, estamos controlando a nossa vibração. A partir disso, forças semelhantes são atraídas para nós. Partículas de energia que não vibram em harmonia com algo são repelidas por isso. No microscópio, podemos observar as partículas de energia se movendo em direção ao objeto e estimulando a sua germinação ao se unirem a ele. A única energia que um objeto pode atrair é aquela que está em harmonia com ele. Compreenda que, neste exato momento, você está atraindo coisas e situações para a sua vida através dessa fonte infinita. Se você se concentra no que falta em sua vida ou nas limitações que enfrenta, é exatamente isso que irá atrair mais. Falta e limitação. O universo é regido por essa lei e só pode atrair para você o que é semelhante a você ou aos seus pensamentos. A terceira lei é a lei da atração. Estou atraindo coisas maravilhosas para a minha vida através da lei da atração. O dinheiro está vindo para mim em grandes quantidades e de diversas formas, graças a essa lei que governa a origem das coisas. Dois aspectos importantes nessa lei são o desejo e a expectativa. Nós podemos comparar isso com a pesca. Mesmo que nunca tenha praticado, você já viu alguém pescando. Ao lançar a linha com a isca na água, você está conectado ao lado invisível do peixe que deseja fisgar. Porém, só terá sucesso quando acreditar verdadeiramente que o peixe está ali. Desejar algo nos conecta automaticamente a um aspecto invisível desse algo, mas é a expectativa que materializa esse objetivo. Muitas pessoas não compreendem isso e acabam atraindo aquilo que não desejam. No universo, tudo é vibração. Vivemos literalmente em um oceano de emoções. As paredes ao nosso redor parecem sólidas, mas na verdade, tudo está em constante movimento. Até mesmo quando olhamos para a nossa mão através de um microscópio, vemos partículas de energia dançando nela. Nossos pensamentos ativam as células do nosso cérebro e controlam nossa vibração. E é essa vibração que determina o que atraímos para nossas vidas. Simples assim. Portanto, você pode argumentar, se estou gripado foi porque eu pensei em ficar gripado? Talvez não tenha sido exatamente isso que você disse, mas certamente atraiu a gripe por estar vibrando em uma frequência propícia para isso. Tudo o que vivemos é atraído por nós. Antigamente, a minha relação pessoal com o dinheiro não era boa, como a maioria das pessoas. Eu acreditava que o mundo exterior controlava meus pensamentos e, consequentemente, era o mundo exterior que determinava o que eu atraía. Mas a chave estava na minha crença. Eu estava sem dinheiro. Pensava na escassez e via a escassez em minha vida. Se você se concentra no que falta, nunca terá o que precisa, porque o que pensamos é o que atraímos. Nossa vibração atrai coisas semelhantes. Então, visualize o que deseja. Se quer coisas boas em sua vida, desapegue-se das coisas ruins. Fixe esse pensamento em sua mente e emoção e isso será atraído para a sua vida. A lei da atração é um processo poderoso. Todos nós somos criaturas magnéticas vivendo em uma massa de energia e tudo funciona de acordo com essa lei. Você pode perceber como alguns restaurantes estão sempre cheios, enquanto outros estão sempre vazios. Isso se deve à energia presente nesses lugares. As pessoas percebem a abundância em um e não se sentem atraídas pelo outro. A energia determina o fluxo de pessoas e de sucesso e essa energia é predeterminada pelo proprietário. Quando começamos a entender e aceitar que somos nós que atraímos o que nos acontece através de nossos pensamentos e foco, o mundo ao nosso redor começa a mudar. A atração não é por capricho da natureza, mas sim pelo que desejamos, porque a própria natureza deseja isso para nós. Coloque essa palavra, atração, no seu extrato bancário, no espelho do banheiro, em todos os lugares, para lembrar que tudo ao seu redor foi atraído por você. A lei número 4 é a lei do recebimento. Antes de podermos receber, é necessário criar espaço para o recebimento. Devemos criar um vácuo ou um espaço para o bem que desejamos receber. Antes de receber, é preciso dar. Tudo começa conosco. Quando temos uma ideia, o nosso cérebro responde com uma carga de energia, tornando-se receptivo a energias semelhantes. Se enviarmos frequentemente pensamentos negativos, o nosso cérebro estabelecerá um padrão que ativará partículas que atraem energia negativa. Da mesma forma, se enviarmos energia positiva, o nosso cérebro receberá energia positiva em retorno. Embora seja um princípio básico e muitas vezes incompreendido, devemos nos colocar em um estado de completo relaxamento para trabalhar com esse entendimento. À medida que repetimos algo, a nossa percepção muda. Isso nos permite ver a vida de diferentes maneiras à medida que expandimos a nossa consciência. Devemos perceber que tudo o que buscamos também está nos buscando. É uma busca mútua. Devemos nos abrir para o bem que buscamos e compreender que a única maneira de receber é dando. Não basta aceitar. É preciso colocar isso em prática. Se fizermos as pessoas com quem temos contato se sentirem bem, também nos sentiremos bem, pois receberemos algo que transmitimos. Dar e receber são aspectos interligados, não podem ser separados. São dois lados da mesma moeda. Antes de receber, precisamos dar o que temos, seja nosso tempo, energia, conhecimento ou investimento financeiro. Devemos continuar dando para continuar recebendo mais e mais. Quando nos abrimos para receber, percebemos que somos dominados por um estado de tranquilidade e paz. Nós devemos nos libertar dos pensamentos com facilidade. Às vezes, quando pensamos em alguém e depois esquecemos, mais tarde nos encontramos com essa pessoa. Isso acontece o tempo todo. Se houver esforço e pensamento forçado, não funciona. Mas se esquecemos e entregamos esse pensamento tranquilamente, o universo responde. Não se preocupe com como ou quando o receberá de volta. Isso é regido pela lei. Preocupe-se em dar, porque é dando o que se recebe. Se você estiver sentado em uma cadeira agora, não poderá colocar mais nada além de você mesmo, a menos que você saia da cadeira. E é o mesmo princípio da lei do vácuo para a prosperidade. Desapegue-se e siga em frente. E garanto que você nunca mais precisará se preocupar com o que receberá. Se der com generosidade e receber com gratidão, estará agindo com fé. Não uma fé cega, mas uma fé baseada no conhecimento dessas leis. Analise quanto e de que maneira está dando. Onde quer que vá, Deus é melhor. Fazendo isso, receberá o melhor que o universo tem a oferecer. Bem, essa foi a primeira parte da série. Deixe aqui abaixo o seu like e o seu comentário dizendo o que você tirou de maior proveito até aqui. Para assistir a parte 2 dessa série, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo. Espero lá.